Galera, um inscrito pediu pra eu fazer uma massagem da barra da aranha Então eu vou mostrando aqui, pro Gabriel ali Ó, barra da aranha no meu braço, aqui ó Aqui, com a ajuda do cara Você vai querer instigar uma perna pra me deixar tombada Você vai deixar duas pernas e voltar essa aqui Ó, faz aqui ó, ó, aqui Mas faça aí, entendeu? Você vai deixar uma instigada, caceteu, tá aqui ó Eu consigo fazer a poção A perna vai sair e faz aí É evitar, faz isso aqui Você pode catar a minha perna Que ele me desequilibrar, ó, entendeu? E tu não vai deixar as tuas pernas, pernas de parte do dedo Você afasta Se afastou, eu vou fazer Minha perna vai vir aqui com a poxa dele Ó Ó Virou aqui Eu vou juntar aqui e tirar meu braço Mas sempre lembrando primeiro Eu faço pegada na calça Faço pegada na calça Pra ter controle da perna dele Depois que eu estourar Daqui eu vou jogar pra frente Putando aqui o joelho dele, ó Aqui eu já estouro E passo O que é muito importante, ó Quando você estiver aqui com o cara Quando você estourar, você vai na sua Com o antebraço pra fora Com o antebraço pra fora E já passa Ó, o cara tá rígido Então, ó Descubra pra baixo Segurei na calça Com a senhora aqui pra baixo Tem que passar por cima Segura aqui na calça Ó Juntei Já estouro passando Beleza, obrigado Com o antebraço 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 Você vai abaixar a perna dele, ó Vai pisar na perna dele Vai estourar Passar pro outro lado Valeu! Música